Música Há muito tempo, uma fábrica de brinquedos foi abandonada, deixando para trás todos os brinquedos. Dois adolescentes brincavam próximo à fábrica abandonada e fizeram um desafio para quem entrasse na fábrica abandonada ao lado. E um garoto entrou e de repente a porta foi fechando e o garoto que estava do lado de fora tentou impedir, mas não conseguiu. Já do lado de dentro, ele tentou abrir a porta e não conseguiu. Ah, a porta fechou e não quer abrir! Nossa, que barulho é esse? Parece passos. Acho que está vindo daquela direção. Quem é esse? Ele é o Smiley. Eu vou te... É bom ser! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL